Olha a situação de minha rua aqui, ó. Rua Casimiro de Abreu, Sombra da Tarde. Olha aqui. Aí o... Depois o governo vem cobrar. O governo municipal quer cobrar a IPTU das pessoas. Olha a situação disso. Aí temos aqui um conjunto de casas feito pela caixa. Né? Casas aqui avaliadas em 110, 115, 120 mil. E os impostos a gente tem que pagar. Mas olha a situação da rua.